É de na área para mais um videozinho hoje, coisa rápida, vai ser mais um vídeo aí de dicas um pouco informativo, talvez ontem quem acompanhou aí lançou Off The Grid, o novo Battle Royale de temática aí, não dá pra se chamar de futurista né, cyberpunk, enfim, não só eu, mas muita gente tava com problema em jogar ele, eu fui atrás enquanto eu tava ali editando meu vídeo, acabei indo lá no Discord deles e percebi que não só a galera aqui da América do Sul, mas também tinha os gringos lá né, passando problema pra conseguir jogar, beleza, fui perguntando, fui adquirindo informações, eis que eu resolvo ir pro site, eu tinha esquecido de ir pro site, porque no site tem bastante informação, e é o seguinte, esse vídeo aqui vai acabar sendo mais direcionado pra galera do Xbox, porém, eu acho que serve pra console em geral tá, saca só o que eu vou mostrar pra vocês, aqui no site, eu coloquei aqui pra traduzir, então pode ser que tenha coisas traduzidas erradas tá, porque o site não tá em português, mas é o seguinte, ele já fala aqui ó, coisa que eu não tinha prestado atenção, que é horários, dos testes, estão vendo aqui ó, aqui tá com um fuso horário, né, você convertendo isso aqui, ele vai das duas às dez da noite, se eu não me engano, né, e ontem quando eu tava gravando, eu acho que era quase, eu não lembro se era quase uma hora, ou quase duas horas, eu não lembro o que eu falo lá no horário né, mas, à tarde, eu também testei, e não consegui achar a partida, e tinha muita gente com esse problema, como eu falei lá no Discord, eles estavam reclamando né, e outra coisa, ali nos comentários do meu vídeo, tinha um pessoal perguntando, como faz pra baixar no Xbox? Seguinte galera, tá tudo aqui ó, no sitezinho, mas eu vou explicar aqui pra vocês né, vou ler inclusive, Off The Grid estará disponível para jogadores selecionados no Xbox Series X, na América do Norte e Europa, que fazem parte do Xbox Insider Program, ou seja, você precisa fazer parte desse programa pra ter acesso ao jogo, questão de região, eu não sei se vai influenciar, como eu falei pra vocês, eu, né, baixei aqui e coloquei pra jogar, mas acredito que não seja problema de região não, eu acho que era questão de server, resta a gente testar né, voltando, então, aqui tá os passos, eu não tenho Xbox, então eu não sei como, posso estar falando alguma coisa errada, às vezes aqui tá, mas, ó, é ir na barra de busca, né, escrever ali Xbox Insider, vai ter o hubzinho, você vai dar um join, aí você vai encontrar lá o jogo ó, Off The Grid, na aba previews, e daí você vai clicar em participar, aparentemente seria isso pra vocês conseguirem baixar o jogo tá, o pessoal aí do Xbox tá com um problema, aí eles colocaram aqui ó, observação, há espaços limitado disponível e oferecido por ordem de chegada, este teste de jogo está disponível apenas em consoles Xbox Series X, em regiões selecionadas, aqui de novo eles mencionam a região, então, eu não sei se de fato isso aqui realmente vai funcionar pra gente, ou não, é, eu, eu não cheguei a sair pesquisando lives, visou o gameplay da galera BR, né, até a postagem desse vídeo, então eu não sei confirmar pra vocês, eles divulgam o jogo como sendo do Xbox Series S e X, mas aqui aparentemente o teste vai funcionar só no X, né, o que esperar, pular pra versão final do jogo, significa, é, aqui eles falam que, né, a versão que a gente vai jogar não é a versão final do jogo, então, pode, pode estar com problema e por aí vai, eu acho que seria isso então, respondendo a pergunta aí da galera do Xbox, é entrar no Xbox Insider e baixar o jogo e rezar pra funcionar, né, porque aparentemente é isso que precisa, cara, eu vou acabar tentando jogar ele aí mais uma vez, ver se eu consigo achar a partida, né, eu jogo no Playstation, como eu falei, então eu não sei o quanto isso aqui tá funcional, né, me respondam aí se tá funcionando ou não, testem e digam se o jogo é bom, né, se vale mesmo, o que resta pra gente é testar, infelizmente, então é isso, se eu souber de mais notícias, mais alguma coisa eu aviso vocês aí, eu também, como eu falei, vou tentar jogar, bom, é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixa o likezinho, comenta, se inscreve se não for inscrito, agradeço demais a presença e a companhia e até o próximo vídeo, gente, valeu! Come on down to the island, confess yourself for real!